O Presidente da República disse este sábado que a decisão de autorizar a entrada de cidadãos angolanos que se encontravam retidos em Portugal, África do Sul e Brasil, países considerados de alto risco, foi apenas por uma questão de solidariedade, por se tratar de cidadãos nacionais, mas se reconhece o risco de que poderá aumentar com essas chegadas o número de novos casos por coronavírus em Angola. Então, autorizamos a entrada de cidadãos angolanos que se encontravam até em países de risco, cidadãos angolanos que estavam em Lisboa, no Porto, em Cape Town, em Joanesburgo, na cidade de São Paulo, no Brasil, por serem nacionais e porque tinham o bilhete de regresso praticamente em cima do momento em que saiu o decreto, legislativo presidencial, o país entendeu que deveria enviar aeronaves a sua busca e fizemos, sabendo que corremos o risco de, entre eles, poder haver um ou outro que estivesse infetado e, portanto, o risco de contaminação. De igual forma, e dentro também das tais exceções à regra, autorizamos voos charters de algumas companhias petrolíferas, da comunidade portuguesa empresarial, empresarial, residente em Angola, para virem buscar cidadãos seus. Portanto, deixamos que aviões de países de risco entrassem no nosso espaço com este fim, portanto, no quadro de uma missão humanitária que está coberta pelo decreto, pelo decreto legislativo presidencial. Desdramatiza a polémica à volta da sua viagem à Vinduc e diz que o decreto legislativo presidencial também prevê exceções que podem admitir viagens de um membro do governo ou até do titular do poder executivo fora do país. Quando assinamos o decreto legislativo presidencial, abrimos algumas exceções. Como se costuma dizer, não há regra sem exceção. Portanto, essa regra também tem exceções, pelo menos uma, mais do que uma até, para ser mais claro. Portanto, há circunstâncias extraordinárias que podem levar a que entidades do Estado, o decreto não especifica a que nível, possam excepcionalmente cumprir determinadas missões no exterior do país. Bom, no caso da deslocação foi para um país que não é de alto risco, como sabemos. Portanto, a Namíbia tem dois casos há mais de uma semana, não é de alto risco. As relações entre os nossos dois países são subejamente conhecidas. São relações de, mais do que de amizade, são de irmandade. O presidente Gengombe tinha vários convidados para a cerimónia, mas, dadas as circunstâncias do coronavírus, as autoridades do país tiveram o bom senso de alterar o formato da cerimónia. Inicialmente, a cerimónia seria realizada no estádio de futebol, uma vez que este ato de investidura coincide com os 30 anos da independência da Namíbia, mas alteraram para o Palácio Presidencial. João Loureço disse que ele e a sua equipa tomaram todas as precauções para evitar qualquer contacto paralelo numa viagem que dura apenas uma hora de avião e onde foram evitadas hospedagens em hotéis locais, tudo para excluir qualquer possibilidade de contágio pelo novo coronavírus. Nós efetuámos uma visita extremamente curta, o voo é curto, são pouco mais de uma hora de voo, não ficámos instalados em nenhum hotel, ficámos no Palácio Presidencial, o tempo estritamente coincidente com o período de duração da cerimónia. A cerimónia durou três horas e foram precisamente as três horas que nós estivemos em território namibiano, uma vez que, terminada a cerimónia, nem sequer ficámos para almoçar, regressámos imediatamente para o avião e, antes das 15 horas, aterramos, portanto, aqui estamos. O chefe de Estado reforça a ideia de que, em Angola, também é normal que se critique o Presidente da República, porque estamos num país democrático e onde a liberdade de opinião e de expressão estão consagrados na Constituição. As críticas à minha deslocação só demonstram que os cidadãos angolanos têm liberdade de expressão, os cidadãos angolanos, afinal de contas, seguem os atos do Presidente da República, dos chefes do Executivo e exercem esse direito de opinar, se entendem que agiu bem ou se agiu mal. O Presidente da República, João Lourenço, estive este sábado em Vinduc, para a cerimónia de posse do Presidente da Namíbia, Ag Gengob.